Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Jaime Morales, trago aqui para o Caçadores de Cinema um filme chamado Demônio de Neon. Não é um filme muito conhecido, porém é de um diretor bem reconhecido, depois especialmente que ele fez o filme Drive com o Ryan Gosling, né? Depois disso ele fez vários projetos, entre esses projetos, esse que é mais por um lado artístico, né? O nome do diretor é Nicholas Winding Refn, desculpem que eu não sei pronunciar, mas é assim que se escreve, tá? E ele é estrelado pela Elle Fanning, que é mais conhecida pela mocinha da franquia Malévola, com a Angelina Jolie. Bom, é um filme sobre uma modelo, é um filme de 2016, aqui no Brasil eu assisti num cinearte, né? Ele tem uma pegada mais de arte mesmo, até pelo tema que ele trata, ele trata o tema do mundo da moda, da beleza, enfim. E muita gente fala que é um mundo superficial, que as pessoas são superficiais nesse mundo e tal, outras pessoas defendem que não, que a roupa, que a moda é arte, é beleza, é cultura e tudo mais. Eu não vou entrar nesse mérito, até porque eu vou aqui discutir o filme mesmo. Essa menina, ela faz uma modelo, né? Uma menina que tá entrando no mundo da moda, né? Ela muda de cidade e ela é meio misteriosa, né? Ela aparenta ser uma jovem muito ingênua, muito nova, muito, enfim, principiante nesse meio. Então, assim, você vai vendo que ela vai despertando ao longo do filme várias emoções nas concorrentes, nas colegas, nas adversárias dela, né? Tem todo aquele esquema de invejas, puxada de tapete, aspirações no mundo da moda, né? Uma roubar o lugar da outra, que isso daí é comum mesmo nas histórias de modelos, supermodelos e tudo mais. O clima é muito bom, né? É muito bem formado até pela fotografia de tons neon mesmo, né? É um clima sombrio, meio puxado pra macabro mesmo. O filme, ele vai ficando cada vez mais macabro a partir das cenas, né? Começa já muito macabro, depois ele vai ficando mais, 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 até chegar num clímax que não agradou muita gente. Inclusive, ele estreou no festival de Cannes e muita gente vaiou, né? Foi vaiado no festival de Cannes, o pessoal ficou revoltado mesmo, porque tem uma reviravolta que o diretor, ele resolveu ir pra um lado mais fantástico, de fantasia mesmo, né? E isso muita gente não gostou, até porque a atmosfera do filme, apesar de ser macabra, é um filme que conserva uma certa seriedade nessas discussões sobre o que é importante, o que não é no mundo da beleza. Inclusive, tem uma cena que eu acho muito bonita, muito emblemática, que ela arruma um namorado, né? Nessa nova cidade que ela tá iniciando a carreira de modelo e o namorado fala assim, olha, você tá se igualando a essa gente. Você tá indo por um caminho que é de um pessoal que não pensa em outra coisa. Valoriza muito a beleza estética, mas não valoriza outras coisas, né? E ela fala assim, olha, não sou eu que quero ficar igual a eles, eles é que querem ser iguais a mim, entendeu? Então, assim, ela sabe do poder que ela tem, ela sabe de tudo que ela desperta naquelas pessoas por ser muito bonita e ao mesmo tempo, parece, né, aí fica essa questão no ar, parece que ela até gosta de todas as invejas e todas as reviravoltas que ela causa na cabeça das concorrentes e tudo mais. Bom, é um filme que é muito polêmico, sim, fotografia muito bonita, parecida com a fotografia de Drive, né? Que é uma atmosfera mais sombria, mais... de cores neon mesmo. E pra quem não se arrisca a ver esse filme, né? Porque é um filme conhecidamente que tem um final muito, muito polêmico. Eu recomendo, pelo menos, escutar a trilha sonora, que é uma trilha sonora que é feita pelo menos do realizador da trilha sonora de Drive, que é uma trilha sonora muito, muito boa, né? É uma música eletrônica dos anos 80, mais aquela música eletrônica New Wave, sabe? É muito boa mesmo. Tá aqui, o filme é de 2016. Aqui no Brasil estreou em 2017, se não me engano. No comecinho de 2017, eu fui assistir duas vezes no cinema, recomendo, mas eu sei que não é pra todo mundo, tá? Gente, é isso. Depois eu trago mais filmes pra vocês. Esse aqui é um grande filme de um diretor conhecido, mas que muita gente não gosta. Beijo! E aí Tchau, tchau.